Vai ter mais o VH? Esse ano não, né? Não, ela fala assim Ela fala assim que tem VH um monte Não, ela fala lá Ela não Então, ela vai voltar Não, ela vai dar uma graça, né? Não, 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 não Todo mundo para a direita, de novo Vamos lá, Júlio Vamos lá, né? Vamos lá, Júlio Ela sabia assim, mas eu não me sento Eu fiquei morta, né? Mas ela me chamou de Dive 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 Eu não quero me chamar de Dive Eu não quero me chamar de Dive Pai, eu estou tirando foto com ela Não, peraí, Pai Não, peraí, Pai Calma aí, calma aí, eu tô indo Tá bom? Só tem que devolver Tô indo aí, tipo, te procurar Só tem que devolver o seu barco aí Peraí, Pai Ah, não, então espera cinco minutos Obrigada 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 Eu lembro de você falando Pai, tu desesperou duas horas Pai, tu desesperou duas horas Pai, tu desesperou duas horas Pai, eu tô muito feliz Sério, tipo, ela é linda Tá, arranca louco Que bom que eu vou poder falar inglês Pelo amor de Deus O que você quer falar? Ajuda agora Pra mim, ela vai falar O que ela falou com o... Não sei, ela vai nem ouvir Sortudo, louque Vou entrar no curso inglês Não, não lê, noho Não, não lê, noho Não, não lê, noho Não, não lê, noho Não, não lê Como é que a menina Depois de a pessoa Tô cansada Muito obrigada Obrigada Ah, despirotizada, Diego Não, não lê Não, não lê Não, não lê Vocês não precisaram Não, não lê Não, não lê Não, não lê Não lê Fica na frente não, Rodolfi. É, manda ele sair da frente. Thank you. Deu pra se levar? Não, não, vamos lá. Feliz. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.